Olá, tudo bem? Todos os portais de notícias que eu lhe estão divulgando o número de WhatsApp da Defensoria Pública da União, errado. O número correto é 86-99-978-0104. Se você teve seu benefício do auxílio emergencial negado, agora você pode fazer a contestação através da Defensoria Pública da União. Mas não são todos os casos. Apenas aqueles relacionados a empregos, por enquanto. A Defensoria Pública da União está trabalhando para incluir outros casos. Continue acompanhando as novidades aqui no canal para você ficar bem informado. Deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri